Olá amigos fascinados por lobisomens, para adiantar algumas coisas estarei postando mais esse vídeo. E os salvos de hoje vão para Ronaldo Santos do canal Assombrados e Assustados. Joel do canal Nem Faz Medo, Alex Santos do canal Vai Que Dá, Dalo do canal Amigos do Dalo e Reflexões do Dalo, Antônio Alves, Rayana Barcelos, Davi Oliveira, Wanderlei, Vitória, Jo e Júlia. E vamos ao relato. Esse relato que me enviou foi um inscrito que prefere não ser identificado. E ele me conta assim, Esse é um relato pequeno, mas vou relatar o que eu lembro e ainda baseando no que meus pais me disseram. Meu pai já é falecido. Eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Nasci aqui em São Paulo e aqui fui criado, porém, tenho parentes no estado da Paraíba. Lá fomos passear quando ainda podíamos, pois meu pai adoentou-se e ficou de cama, assim não podendo mais se locomover para longe. Bem, o que aconteceu comigo e meus primos ficou gravado em meu subconsciente e de meus pais. Como todos sabem, no sertão da Paraíba, até hoje, ainda há muitos sítios e ainda são muito longe uns dos outros. Uma festa estava marcada na casa de parentes, um tio e irmão de minha mãe. Nosso meio de transporte, naquela época, era uma carroça e não levava muitas pessoas, até porque minha família preza pelo bem-estar dos animais. Então, apenas as crianças eram transportadas. Éramos em 4 crianças. Nunca se sabe, nunca se soube de nenhuma criatura atacando até aquela data. Então, lá fomos nós. Saímos à tardinha e voltaríamos a hora que fosse possível. Por não haver perigo de bandidos e nada do que nos pudesse fazer algum mal, assim nós pensávamos. Mas nada nos prepararia para o que iríamos passar. Eu acho que lá pelas 11h ou meia-noite, meus pais resolveram voltar, porque nós, crianças, estávamos morrendo de sono. Então, colocaram nós na carroça e voltamos. Uma caminhada de mais ou menos 45 minutos a 1h. Ainda voltamos juntos com mais alguns sitiantes e amigos das redondezas. As crianças acordaram e começaram a rir e brincar para passar o tempo. E em dado momento, começamos a sentir um cheiro terrível de algo podre ou bicho morto. Mas meu pai ainda disse, esse bicho morto não estava aqui quando fomos. O que ele não sabia é que não havia nenhum bicho morto e ele estava bem vivo. Os rosnados, grunidos e muitos latidos de cachorros foram ouvidos muito perto. A estrada era de terra e rodeada de pouca vegetação, porém muito escura. Sol iluminada pela lua cheia. Os rosnados foram se aproximando até que, no meio do mato, saiu uma enorme figura negra, fedida a coisa morta. Tal fedor nem dá para descrever. Era um cachorro muito grande, meio marrom, de dentes enormes e orelhas pontudas, bem no alto da cabeça. Eu fiquei paralisado de medo. Queria correr, mas minhas pernas não saiam do lugar. A criatura veio ao nosso encontro. Meu pai pediu para que ficássemos bem quietos, para não deixar aquilo com raiva. Os homens da pequena caravana partiram para defender as crianças e se puseram na frente. Nós subimos na carroça, porque havíamos descido para irmos brincando na frente de nossos pais. Ali parecia que nós estávamos a salvo, mas a criatura queria um de nós. Acho mesmo que era a mim, por ser o menorzinho. Então meus pais e os outros pais começaram a procurar paus e pedras para defendermos. O enorme bicho ficou nos olhando e parou. Não sei ao certo porquê. Algumas cenas ficaram meio apagadas. Somente a figura do enorme cachorro. Na minha visão de criança, era um cachorrão descomunal. Ficou gravada na minha memória. O bicho se embrenhou no mato e voltou para onde veio. Então meu pai pegou a rédea da carroça e corremos, como nunca. Chegamos em casa e todos se perguntavam, o que era aquilo? Minha tia disse, aquilo é um lobisomem. Nunca vi nenhum por aqui. O que será que ele queria? Nunca mais saímos à noite e minha tia disse que não ouviram e nem ouviram falar do fato na cidade. Eu tenho para mim que ele queria a mim mesmo. Como eu disse, nunca mais voltamos ao sítio. E meus tios também vieram embora para cá. Não tenho uma data certa nem a cidade. Só sei que era no estado da Paraíba. E outro detalhe que esse inscrito me conta é que, diferente de muitos relatos que relatam que o lobisomem se pôs em duas patas, esse, por incrível que pareça, não se pôs, continuou nas quatro patas. Bom amigos, esse foi o relato do inscrito. Espero que vocês possam gostar e deixem o seu like e comentem. E lembrando que, se você gosta do canal e ainda não é inscrito, eu peço por gentileza que se inscrevam e deixem o seu like para poder ajudar o canal a crescer. É isso aí, amigos fascinados por lobisomens. Um abraço a todos.